Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu... quer dizer, eu acho que eu tô bom, né? Porque eu tô gravando um vídeo cedo, fubá, com bafo, tudo remela nos olhos, tudo desmazelado, nem penteei o cabelo ainda. Os piões devem estar pensando, ué, será que o pente não vai passar aqui hoje? Mas é por um bom motivo, fubá, vim cedo, porque cedo a gente tem as olheiras piores, né? E hoje eu vim testar um produto que promete acabar com as bolsinhas que tem debaixo do zóio aqui, ó. Ranca olheira preta, olheira verde, olheira amarela, pé de galinha, visco, vinco de expressão, quando aquela bolsinha tá parecendo bochecha de esquilo, sabe? Tudo cheia. Ranca tudo, fubá. Só não arranca marca de remela, que daí no caso você tem que lavar os olhos, né? Porque daí já é sem vergonha e isso também é vagabundice, né? Mas o produto de hoje, fubá, ranca tudo isso que eu falei. É um milagre e faz isso em 90 segundos. Ou seja, dois minutinhos, fubá, você já tá linda loira e japonesa. Que tem hora que a gente acorda com olheira, fubá, vai tão olheira, que você olha no espelho e você fala assim, meu Deus, essa noite eu não dormi. E eu acordei desse jeito, sai aqui na frente e a vizinha tá falando pro cachorro dela assim, vai deitar! Eu pensei que ela tava falando pra mim, me sentiu um lixo, falei, meu Deus, vou ter que deitar mesmo. Mas era pro cachorro. Ó, o produto é esse daqui, nem abri a embalagem ainda pra vocês verem, que eu não coloquei água de batismo aqui, porque depois você fala assim, ai, o produto faz milagre. Mas vai saber se é mesmo. Então tá aqui, fubá. Tô mostrando o produto pra vocês fechado. Esse produto vem no vídeo de Abrir nas Coisas. Se você não viu o vídeo de Abrir nas Coisas, fubá, você dá uma olhada aqui, mas a Wish mandou um monte de coisa pra nós. E esse produto vem enfiado pro meio aqui, né? Então eu vim testar. Também hoje nós vamos testar numa modelo finíssima, vinda da Europa. Depois eu mostro ela pra vocês. Vocês não há de perder. E eu tô curiosíssimo pra saber se funciona mesmo. E o melhor de tudo, eu paguei só 5 reais, fubá. Quer dizer, 2,50 em cada zóio pra você ter um zóio bonito, fubá. Se funcionar, vocês podem dar uma olhada depois pra você poder comprar. O link tá aqui embaixo, tem meu código. Lembre de usar meu código também. Você tá curioso, fubá. Essa bolsa do seu zóio tá despencando. Tá numa situação que a turma olha e ninguém dá valor? Se inscreva nesse canal então, fubá. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, fubá, aperte o joinha, que é muito importante esse joinha, gente do céu. Daí o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos. Aperte o sininho também pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo. Mas se não avisar, vocês já sabem, né, fubá? Tô aqui, venha, venha. Bom, vamos pegar o produto aqui pra nós... Não, melhor abrir com a tesourinha, né, fubá? Que nessa situação de pandemia que nós estamos, não sei quem pegou no pacote, não adianta nada a gente arribar o zóio e cair os dentes. Mas estamos numa situação de pandemia, e se abusar, cai até o céu da boca da gente. Ó, eu abri aqui pra nós tirar o produto. A única coisa que eu posso reclamar, por enquanto, fubá, é que eu achei que fosse maior. Na propaganda tava assim, ó. Olha o zóio dessa japonesa. Ou chinesa, não sei, dessa senhora. Fizeram um milagre no zóio dela, então vai ter que fazer no nosso também. Mas o produto parecia maior. Só que a hora que chegou, era desse tamanhinho aqui. Apesar que eu acho que deve render, né, e por cinco reais. Agora, o que me assustou agora, acabou de assustar no ato da compra, é que é igualzinho a seringa. Deixa eu ver aqui se não tem aguia. Era só que faltava ter que fincar no zóio da gente, não é imagine? Ai, que nem meus pais, imagine? Comprar a injeção de fincar no zóio. De pertinho aqui, ó. Parece um produto bom. Nem vi como que usa. Eu sei que eu tô tirando aqui. Meu Deus, mas é uma seringa pura mesmo. E tem que tirar aqui também, fubá. Ó, tá desse jeito, cês tão vendo? Eu acho que quebra aqui. Vai, vou quebrar. O importante é o produto que tá aqui dentro. Deve ser o mel da juventude que tá aqui, né? Ai, abri aqui, fubá. Agora, eu não sei dizer como que é. Eu vou acarcar aqui. Ai, meu Deus, já saiu. Ó, cês tão vendo aqui? Parece aqueles negocinho de... Ai, que cheiro gostoso. Veneno de formiga? Ai, imagina passar veneno no zóio. Então, fubá, vamos passar aqui. Deixa eu ver se ele rende também, né? Eu não sei o quanto que passa, porque eu não achei um vídeo. Pegava um pouquinho. Não achei um vídeo explicando como que é. Mas se for bom, já sabe, né? Nós acostumamos. Se for bom, eu já vou encomendar o outro hoje. Ó, tô passando bem aqui no zóio. Ele é meio grudentinho. A mesma textura de mel. Eu não sei o quanto que passa, mas que eu vou passar mais um pouco. Só pra não dizer. Ó, então passando aqui, ó. Não tô acarcando. Agora, fubá, tá falando que é... Em dois minutos. No vídeo do Wish eu falei pra vocês... Ai, peguei mesmo um pouquinho. Como que não quer nada? No vídeo do Wish eu falei que era 10 segundos. Não é 10 segundos. É dois minutos. Deixa eu fechar aqui. Não é porque é 5 real que vai desperdiçar, né? E agora, fubá, vamos abanar. Vou pegar um leque finíssimo aqui, que é uma tampa de... Ai, nossa, tá aqui a sua gordura? Melhor pegar outra coisa. Pegar uma tampa de tapware, que é o melhor abanador que tem, o melhor leque que tem, né? Então, fubá, pra nós ficar dois minutos abanando aqui, porque diz que o zóio vai arribar. E calma que nós já vamos testar na nossa modelo finíssima. Espere aí. Deixa eu abanar aqui, então. Tem que contar dois minutos. Cadê o negócio de contar? Pronto, tá contando aqui, fubá. Vamos esperar dois minutos pra ver o que acontece com o meu zóio. Calma aí. Meu Deus, mas parece que eu já tô sentindo repuxar. Imagina, repuxa demais. Fica a mesma coisa de quando vai no dentista e aplica a anestesia. Fica, vai assim, ó. Ai, queridos pais, imagina. Ai, e lá no site tava escrito também que o efeito é duradouro. Só que não falaram quanto que é o duradouro desde, né? Mas assim, pra um dia que vai fazer maquiagem, se funcionar, quem sabe? Meu Deus, tô dando cãibra no meu braço. Já tá ficando em carne viva. Tanto abanar, mas vamos abanar. Pronto, fubá. Vocês tão vendo alguma diferença? Eu não tô vendo. Deixa eu chegar mais perto, peraí. Não é possível que eu quase morri de abanar e vai ver que não aconteceu nada? Eu não sei, fubá. Vocês tão vendo que funcionou alguma coisa? Ah, não, mas parece que deu uma... Parece que não deu, não. Deu alguma coisa, fubá do céu? Vocês tão vendo a diferença? Parece que os olhos tá iguais. Ai, fubá, não consigo saber muito bem. Mas parece que deu uma... Ai, não sei. Vamos fazer o seguinte, fubá. Vamos então agora testar na nossa modelo. É uma modelo que veio da Europa. Veio no avião. Veio no banco sentado junto com a Patrícia Bravanel. Praticamente uma filha dos... A mãe, gente do céu. Embaixo do pé da jabuticabeira da mãe aqui. Olha que bonito que tá a jabuticabeira. Levanta a mão, mãe, pra você ver. Na verdade, eu vim aqui debaixo da jabuticabeira, porque se ficar perto da rua, a mãe presta atenção que tá na rua e não deixa a gente fazer o vídeo logo. Então, ó, vocês veem que a mãe tem a borsinha aqui nos olhos. Fala oi pra eles, mãe. Fala oi. Oi. Ai, que oi de xosso. Ó, vou testar nesse zóio da mãe pra nós ver se vai funcionar, gente. Tirar um pouquinho do produto aqui. Ai, esqueci de pegar a tampa pra abanar lá, mãe do céu. Pegar bastante produto aqui. Passar no zóio de cima. A mãe parece que não tem quase olheira também. Se funcionar no zóio da mãe, há de funcionar no zóio de vocês também. Tá doendo, mãe? Fale. Não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pegar mais um pouquinho. Vamos ver se vai transformar o zóio da mãe. Isso que é dois minutos pra fazer o efeito. Deixa eu pegar o leque lá, mãe. Estica a mão pra frente pra gente ver. Olha, peguei essa tampa de tapoeira. Que louca de boa pra tá abanando a mãe. Tem que deixar dois minutos aqui então. Vamos fazer. Tá sentindo alguma coisa, mãe? Tá sentindo... Fale. Ah, por enquanto, não. Fecha desse lado aqui pra abanar, senhora. Mas por que não passa no outro pra abanar os dois? Já dá um jeito. O quê? Passa no outro já. Não, mas vamos fazer em um pra nós depois que nós ver... Ah, pra ver o jeito que vai ficar. Pra nós ver o resultado, pra nós comparar um zóio com o outro. Que por nós faz. Imagina se funciona num zóio, daí a mãe fica com o zóio puxado. Vamos ver se vai transformar. É dois minutinhos. O zóio da japonesa, mãe, ficou assim, puxadinho. Dava até gosto de ver. Olha que fina, a mãe tá parecendo aquela rainha do Egito. Que a pessoa vem abanar assim. Porque é mais nada. Tá na sombra do bairro que é jabuticado sendo abanada ainda. Mas adora a Regina. Mas olha que não precisa nem abanar, né? Tá ventando um pouco? É, tá fresco. Tá meio grudento. Olha lá, vê se tá mudando. O que o senhor acha? Tá mudando o zóio? Não sei, tá ardendo, meu zóio. Tá ardendo? Passou muito perto. Não é pra ser... Ai, gente do céu. Eu falo que vai dentro o zóio. Não, mas tá ardendo. Acho que é porque eu tô abanando. Não deve ser o produto. É um produto, só de certeza. Ai, mãe do céu. É um produto vindo da China. Atravessou o oceano e tá no zóio da senhora. Imaginem. Não, agora não tá ardendo. Não tá ardendo mais? É por causa da abanar. Olha lá, acha que o zóio da senhora mudou? Eu não tô vendo diferença, só tá? Pra mim, não. Tá a mesma coisa. Ai, mãe, parece que não mudou não o produto. Era pra sortar assim, olha lá. Assim, ó, uma japonesa agora. Mas eu não sou japonesa, é verdade, jiponesa? Ué? Até o cabelo, só era esticar. Ai, mãe, eu acho que não funcionou, não. Na foto, o zóio japonês aqui, mas sumiu tudo, vinco. Ficou 10 anos mais jovem, a coisa foi nele, ano. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Gente, não prestou o produto, não. Não compre. Ai, o Wishi não vai mandar mais produto pra mim, mãe? Eu tô contando que não funciona o produto deles. Olha, vocês aqui, eu não mito pra você. Eu vim aqui mascatear, mas esse aqui não funciona, não. Não compra, olha lá, o zóio da mãe é testemunha. Já foi mais de dois minutos, não aconteceu nada? Não funciona, gente. O olho tá aos dois, tá igual. A mãe achou que esse aqui é um artista de cinema. Ai, mãe do céu. Não adiantou. Gente, não funciona então. Não adianta. Vamos dar tchau pra eles, peraí. Espero que vocês tenham se divertido no vídeo. Espero que vocês tenham visto. Olha, que eu não minto pra vocês. Olha, não funcionou, não funcionou. Apesar de como que eu ia fazer o zóio da mãe puxar. A mãe era pra tá assim agora, gente. Ó, puxa. Ai, não adiantou. Mas espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tá lotado. E vocês, dê uma olhada, gente, nos vídeos aqui debaixo. Fala pra eles. Traga mais gente pro canal. Traga mais gente pro canal. Peraí, de novo, de novo, que eu tava falando. Traga mais gente pro canal. Verdade. Traga gente nesse canal, gente do céu. Fala, aqui embaixo tá cheio de vídeo. Aqui embaixo tá cheio de vídeo. E aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, gente do céu. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Traga gente pro canal. Isso mesmo. Assista, gente do céu. Assista. Eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado por assistir. Eu com a mãe até aqui. Tchau, gente. Tchau. Tchau. E sorria sempre. Sorria. A mãe tá sorrindo. Mesmo que o zóio não tá recusado. Tchau. Mas não pode tá ardendo. Ardeu? Tô falando? Mãe do céu. Não vai ver mais o zóio. Deixa eu ver. O espelho. A mesma coisa se fosse espelho. Não tá? Não, é só que deu a... É porque não é acostumado, né? Passar nada. Aí o meu... Parece que o meu começou a arder agora o que eu passei também. Você passou no seu? Eu passei no meu atestado dessa senhora. Imagina que caiu a bola do zóio nossa, mãe. Mas tem que andar que nem pirata pro meio da rua. Vamos, vamos. Acabou a buia. Chega.